Salve, salve família, aqui é o Nasa, mano, e estamos aqui pra mais um vídeo do canal Mano, dessa vez aqui eu vim trazer um bug, mano, pra você ficar milionário aí no jogo, tá ligado? Eu não sei se esse bug é novo, tá ligado? Mas eu descobri tem um pouco tempo, eu até demorei demais pra gravar ele É... um ADM lá do grupo, mano, que me falou que tinha um bug no jogo aí, que tinha como você ganhar dinheiro muito fácil, muito rápido, mano Então vou tá trazendo aqui pra vocês esse bug, mano, beleza? É... família, seguinte, tô aqui com o meu poste Pessoal, é só entrar na sala, mano, que o pessoal já cola, tá ligado? Família, quem não assistiu o último vídeo de como ganhar dinheiro no jogo, tá ligado? Eu gravei um vídeo aí de como ganhar dinheiro investindo aí no jogo, beleza? Eu tô até gerando dinheiro aqui enquanto eu tô no mapa, tá ligado? Tem 8 mil aqui pra me pegar, beleza? Quem não assistiu esse vídeo, vai lá assistir, beleza? É uma forma de você tá ganhando dinheiro também Mano, esse daqui é o carro do Ace, mano, ele tá dentro do carro aí, beleza? Ele que me falou sobre o bug, todo mérito a ele, beleza? Ele tá com um BRZ aí, bem bacana É... vou tá mostrando o carro dele aqui, mano, tá bem bacana Tá lindo, mano, esse BRZ aí Eu só botaria a roda mais um pouco pra fora, tá ligado? Que tá muito pra dentro do body kit, mano E aqui tem o carro do Lucas, eu acho que é o Lucas, mano Ele entrou aí na sala também, entrou pra gravar, eu não botei sem Então quem tem me adicionado aí, começou a entrar, beleza? É... aí o carro do Lucas, mano, da Moster, tá bem bacana Esse... é... Skyline R24 aí, bem bonito Parabéns aí, Lucas, pelo seu carro É... e mano, sem mais enrolação Bora lá mostrar o bug, mano Vou tá chamando o pessoal pra ir lá E família, quem não segue nosso Instra, mano Segue aí nosso Instagram, mano Eu posto foto bem bacana dos meus carros lá, beleza? Faço um trabalho bem bacana com fotos lá, beleza? Tô aprendendo ainda edição e tal Mas... com o tempo aí a gente melhora e tal, mano E também, família, enquanto a gente vai pra lá É... pra eu tá mostrando pra vocês Eu queria falar um pouco do grupo do WhatsApp, mano A gente já lotou um grupo de WhatsApp Eu vou tá criando um outro Vou tá deixando o link do outro grupo aí, mano Que eu vou criar Eu não sei se quando sair esse vídeo já vai tá o link aí Mas eu... mais pra frente eu vou botar o link na descrição aí, beleza? Do novo grupo que eu vou criar do WhatsApp, beleza? Que o primeiro já tá lotado Então eu vou criar um grupo novo, beleza? Pra vocês estarem mais próximos de mim aí Participar dos eventos e encontros aí que eu faço É... esse carro aqui tá com suspensão bem ruim, mano Tá um pouco horrível essa suspensão Mas... bora lá, família Já estamos chegando aqui É... olha o Ace que passou direto Bora aqui, mano É... cara... cara Eu queria deixar bem específico, mano Dando todos os créditos aí ao Ace, mano Que ele me falou sobre esse bug aí Eu não sabia, beleza? E se você, mano, não sabe aí É... se você não sabe Se você sabe de algum bug aí Alguma coisa que tem no jogo, beleza? Uma forma de ganhar dinheiro Até um segredo aí no mapa Ou alguma coisa, mano Comente aí, mano Que eu leio todos os comentários, beleza? E eu posso tá trazendo conteúdo Sobre o... a sua ideia, tá ligado? E dando créditos a você, tá ligado? Que me deu essa ideia Beleza? Aqui quem me deu esse... Falou sobre esse bug foi o Ace Então, mano Todos os créditos a ele, mano E... já tô enrolando demais, família Eu queria... falar agora Como que funciona, mano Esse bug É... bora tá... Vou ver se ele vai falar alguma coisa aqui Acho que ele... É... vou nem... É... bora lá, mano Bora gravar esse bug aí logo, beleza? Já tô enrolando demais É que eu acho que ele vai começar Já a bugar pra ele Beleza? Pra tá ganhando dinheiro Ó Vamos ver se ele vai conseguir Bora... bora lá, mano Bora lá também É... grava... Começar a bugar aqui também Beleza? Queria explicar aqui como funciona Entrei na porta errada É... Aqui, mano Esperar o Lucas Deixa o Lucas passar aqui, mano Pra mim tá tentando bugar aqui pra vocês E explicar pra vocês como funciona Mano Tu percebeu? Quando eu passo aqui, mano Eu perco menos 5, tá ligado? Mas se eu entrar aqui dentro da cabine, beleza? Olha aqui, aparece You already working Significa que, no caso, eu estaria trabalhando, mano Olha, dessa vez aqui não foi Eu vou tentar de novo, beleza? Quando eu... Eu vou entrar aqui, ó Quando aparecer a mensagem de tu trabalhando, mano Eu vou entrar no carro, ó Menos 5 Não foi de novo, família Eu vou tentar de novo aqui, ó Pera aí Vou tentar desse lado aqui agora Ó Tu tomando menos 5 ainda, mano Vou tentar aqui, ó Só entrar dentro da cabine Ó Apareceu a mensagem, mano Apareceu a mensagem Tu entra no carro Não foi ainda, família Tem que ser persistente, mano Uma hora vai, tá ligado? Não vai ir de cara, tá ligado? Ó Agora foi, mano Agora foi Tá ligado? Tinha ido, só que apareceu menos 5 agora, ó Toda vez, mano Que eu passar aqui Ou algum desses dois aqui O Lucas ou esse passar aqui também, mano Eu vou tá ganhando mais 100, tá ligado? Olha só Vou tá virando aqui, ó Se eu passar aqui de novo, ó Mais 100, mais 100, mais 100 Toda hora, mano Toda hora que eles estiverem passando aí E eu passar também, mano Ó Mais 100, mais 100, mais 100 Mano É assim, tá ligado? Ó O Waze acabou de passar ali Mais 100 Ó O Lucas tá vindo, mano Ó Mais 100, mano Mano Se tu chamar seus amigos aí pro mapa, mano Geral bugar Vai tá todo mundo ganhando mais 100 aí, tá ligado? Imagina eu lotar uma sala aí, mano Lutar com quase 14 pessoas numa sala Ficar geral passando aqui, passando aqui, mano Quanto que você não consegue dinheiro, tá ligado? Em uns 10 minutos, tá ligado? Você já vai conseguir muita grana, mano Tá ligado? É um bug aí que pra fazer sozinho, tá ligado? Você vai demorar um pouco pra juntar dinheiro aí Mas se você chamar uns amigos aí Uns 3, 4, 5 amigos, tá ligado? Quem tem oitão chamar no grupo do WhatsApp e tal Mano, vai ser bastante gente aí pra tá conseguindo bugar, mano E, cara, é bem bacana aí Que você vai conseguir dinheiro muito rápido, mano Rápido demais, tá ligado? E esse daí foi o bug, família Que eu queria trazer pra vocês, tá ligado? É... É uma forma aí bem fácil de ganhar dinheiro, ó Olha, toda hora que eles tão passando aqui Eu tô ganhando bastante, mano Tô ganhando bastante, mano E é isso daí, família É pra vocês bugarem aí É... Usarem esse bug aí, tá ligado? Eu não sei se na atualização esse bug vai sair Mas... Quando sair a atualização Eu vou tá atualizando pra vocês aí Os vídeos que eu tenho antigo Tá ligado? Não regravando, tá ligado? Mas falando se eles ainda tão funcionando e tal É... Pra tirar a dúvida de vocês, tá ligado? Que na atualização começa... Eles costumam consertar os bugs Mas isso daqui eu acho que não é um bug Realmente não é um bug Porque no caso você tá trabalhando aqui no pedágio, tá ligado? Então você tá cobrando Cem reais aí Cem dólares Sei lá, mano Qual é... Qual é a forma de contar de que esse jogo usa Mas, tá ligado? Mas você vai tá ganhando cem aí Toda vez que você passar, tá ligado? É... E esse daí foi o bug, família Espero que vocês tenham gostado aí Entendido Bem simples, tá ligado? Se você ficar acelerando aqui, ó E dando retamento Vai ganhar bem rápido Não precisa ficar virando o carro toda hora Só você ficar passando e voltando Mas às vezes vai dar menos 5 pra tu É... Vocês farmem aí da forma que vocês quiserem Com seus amigos aí, mano Só sei que é uma forma bem bacana De vocês estarem conseguindo dinheiro E... Não sei se esse bug é novo Como eu disse Mas é um bug bem interessante, mano Tá ligado? É uma forma bem interessante De você ficar milionário aí no jogo Ganhar dinheiro pra caramba, mano Tá ligado? E eu curti bastante, mano Bora dar um rolezão aí no mapa, mano Bora passar aqui na oficina, né, mano Porque nós temos que arrumar a frente do carro aí Que eu bati ali e tal Eita, gente Eita, mano Tô ruim de roda hoje, família Tô horrível hoje, mano Mas bora dar uma acelerada aí Bora ver quanto esse carro aqui pega, mano Aqui, mano Já tô aqui na retona, mano Lembrando que esse carro aqui não tem gearbox, tá ligado? Tá só um W16 Tá original a gearbox dele É... Se vocês tiverem uma gearbox aí de... De pós-carreira 911 Vocês podem estar deixando aí Mandando lá no grupo do WhatsApp, beleza? Que eu aceito sim, mano E isso... Mano Agora falando sobre gearbox, mano Eu não tenho gearbox de muitos carros, tá ligado? Mas eu posso dar uma pesquisada e tal E trazer as melhores aí pra vocês, beleza? É porque eu não curto muito corrida, tá ligado? Eu entro no jogo aqui mais pra... Eita, já chega batendo aqui Eu entro no jogo, mano Mais pra gravar conteúdo pra vocês, tá ligado? Então, por isso que eu não tenho gearbox dos carros aí Mas mais pra frente aí Bora fazer uns eventos de racha, mano Tá ligado? Com gearbox e tal Sem carro glitch, mano Sem carro glitch Eu não curto isso, tá ligado? Eu tinha uns carros glitch aí Que os inscritos tinham me doado e tal Mas eu peguei e dei pros outros, tá ligado? Porque eu não curto, tá ligado? Eu não quero perder minha conta aí por bobeira, tá ligado? Eu prefiro evitar essas paradas Até porque eu tenho umas plotagens bem maneiras, tá ligado? Trago aí sempre no canal meus carros com plotagens Até que estão na reserva aí, mano Trago sempre meus carros aí com as plotagens diferenciadas, mano E família Eu queria falar sobre o próximo encontro de carros, tá ligado? É você que tá aqui até agora no final do vídeo Eu já falei sobre o bug e tal Eu sei, mas eu tô alongando esse vídeo aqui pra não gravar outro Falando sobre o que eu queria falar com vocês, mano O próximo encontro de carros aí vai ser de musclas, carros, tá ligado? Eu não sei pronunciar direito, mas é musclas, musclas Tá ligado? Tipo, é os carros aí, o Camaro Os Dodge que tem no jogo E qual é o outro, mano? É... O Dodge, o Camaro E... Mustang, mano Mustang aí, tá ligado? Esses carros são musclas, tá ligado? Se vocês quiserem pesquisar aí no... No Google, tá ligado? Os carros musclas que tem aí no jogo Vocês já ir preparando as plotagens de vocês, tá ligado? A galera lá no grupo já tá preparando, mano Tá ligado? Você entra lá no grupo, mano E manda só o seu print lá do seu carro musclas aí, tá ligado? Eu já tenho o meu pronto também, beleza? Pra vocês que tá aparecendo aí no vídeo e tal, beleza? Próximo encontro vai ser de musclas car, tá ligado? Musclas... Ah, mano, não sei falar Desisto, de verdade Mas vai ser... Esse daí vai ser o próximo encontro, beleza? Aqui, mano Aqui o final do vídeo já vira um encontro, tá ligado? Eu entro na sala, não boto sem O pessoal já vai colando, mano Esse... Esse 350z aqui... Esse 350z aqui já apareceu em vídeo, beleza? Ele apareceu no vídeo... Acho que foi no especial de 2k, mano Mas ele já apareceu no vídeo aí e tal É... Mas é isso daí, família Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí e tal Eu acho que tem mais cara vindo, mano Mas... É isso daí, mano Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido e tal É... De coração mesmo, mano Deixa o like aí, mano Vocês vão tá fortalecendo o canal E vai tá me inspirando, mano A continuar a trazer vídeos assim pra vocês Bugs novos, beleza? É isso daí, família Trazer bugs e conteúdos aí diferentes pra vocês, beleza? Eu não vou tá trazendo encontros sempre Porque dá muito trabalho Eu tenho que organizar e tal Mas eu vou tá tentando trazer aí Dois encontros por semana Vai ter semana que eu vou trazer três vezes, tá ligado? Mas não vai ser sempre, mano Beleza? Esse daí foi o vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado aí Colou mais um Mustang aí, mano Já virou encontro de carro isso daqui, beleza? É... Isso daí foi o vídeo, família Espero que vocês tenham gostado aí De coração mesmo Deixa o like aí e compartilha, mano Pra tá motivando a trazer mais, beleza? E até a próxima, mano De coração mesmo Agradeço a todos vocês E... É isso daí Até a próxima Valeu Falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau